Bebetim, prova 3, Klaus Lig Brasil. Vou mostrar a altura. Vai ter 1,50 aqui. E aí? Não, aí 1,20. É o contrário. 1,23. Mais 1,50 para baixo. Esse é o alvo feminino. 1,50. Mais 1,50 do alvo masculino, 3 metros. Bola masculina, 20 libras. Bola feminina, 14. E as barras para os co-ups. E a bola vai tampar. Pronto aí? Ali tá tampando a bola, mas não tem problema. Ali tá tampando a bola. Beleza. Pode ir? Aqui, ó. 5,50. 0,7,1. 5,50, 15, perdão. Depois 5 balas. 5 balas na barra. 5 aborabilidades. Depois 5 rolos. 5 art, que é o invés. E 5 dead bugs, que é aquele aqui, ó. Vem, beleza? Repete 5 minutos, tá? 3, 2, 1. 2, 3, 1. 5,50. 6 aborabilidades. 6,50. 7, God. 7,金. 2, 1. 7,30. 7,30. 5,50. 7,60. Vamos lá. 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 Vamos lá.